Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês um jogo novo In The English In The Heroes Sim, galera, é a minha primeira vez jogando E eu vou ensinar pra vocês como vocês também podem jogar aí no seu computador Ou no seu celular também É um joguinho de Android muito da hora Pra você jogar no computador faz o seguinte Você vai no link que tá aí na descrição, baixa o Blue Stakes É um novo emulador, é um emulador que já tem muito tempo, né? Não é novo Mas é o melhor emulador que tem pra você baixar jogos de Android E jogar no seu computador Então baixa aí na descrição, é só você baixar E clicar em instalar lá rapidamente Já vai fazer a instalação E ele é totalmente grátis, fechou? E depois você baixa o In The Heroes aí Pra amiginho jogar comigo Que eu quero ver os jogantes aqui, mano Pelo visto, se dá pra gente fazer Algumas coisas da hora aí, ó Parece que dá pra gente adicionar vocês e vocês pra poder jogar juntos Então, baixa o joguinho pra gente jogar juntos, fechou? E outra coisa, galera O link do Discord do Blue Stakes vai estar na descrição Eu tô lá sempre nesse Discord Vai passar lá e também tem a página do Facebook deles Curtir lá também, que é da hora, mano Pra vocês ficarem por dentro de novidades E tem por aí, fechou? Então, gente Se vocês querem mais vídeos desse jogo Já comenta aí Deixa seu like no vídeo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Se você não é inscrito ainda E aproveita e segue Na minha redes sociais Tá tudo na descrição Que é muito importante também, fechou? Então vamos lá, galera Vamos jogar nossa primeira vez Por favor, digitar seu nome É onde que eu digito o nome, filha? Ah, aqui Vou colocar aqui Jotinha Vamos ver se já dá pra colocar Opa Que nome ótimo Deixa eu mostrar tudo Esse é o círculo mágico Onde você pode Convocar seus heróis Ó Dá pra convocar herói, mano Eu vi um novo herói Eu vi um novo herói, galera Pera aí A convocação básica Ele garante de heróis De baixa qualidade A convocação básica Costuma Uma lixa de convo... É, eu não entendi nada Que essa mulher falou Que ela falou que é básico E pronto, né? Beleza Olha só Já tem um herói ali Eu posso convocar E eu posso dar um ok Hum, convocação de heróis De gran... Ah, tá Denny, se ela tá explicando Eu não quero saber a explicação dela Eu quero jogar isso aqui Tá, já pegamos mais um E agora? Agora ela trouxe Tá Uou Você aprendeu como convocar heróis Ótimo Agora vamos dar uma olhada No portal de Mass of War Ih, rapaz Que negócio é esse de portal Mass of War Ah Da hora Antes da batalha começar Precisamos estabelecer os heróis Então eu posso montar meu time Então Eu tenho um time de heróis E eu sou um herói Porque eu vou comandar esse time Então eu virei um herói Cara, que da hora Vamos dar uma batalha aqui Vamos clicar aqui Vamos colocar E vamos batalhar Com os nossos dois heróis Que a gente tem Olha só Cada herói tem uma facção Uma facção Cada herói tem uma facção Constitucionada Faz o clicar Ah, hum Tá bom Ela... Tá Ótimas Mais ou menos Tá, beleza Ah, isso aí eu vou fazer isso Nossa, que... Que coisa da hora, hein Uou Tá Que sensacional Eu não tô entendendo o jogo Simplesmente agora eu acabei de perceber que eu não entendi o jogo Será que é o que foi tutorial Ou é meio que você vai montando os seus heróis Dando poderes aos heróis Pra poder... Ah... Deixar eles... Ops Pra gente poder deixar eles fortes E assim... Ah... A gente vai meio que montando os heróis Ah... Deve ser isso Tá... Os heróis podem demonstrar o espírito do que é material e importante para o uso... Tá... Beleza... O que que você... Não é... Desmontar... Beleza... Reivindicar... Ah... Pelo visto eu vou... É... Realmente pelo visto eu vou... Olha eu ganho um herói novo... Eu vou upando eles com o que eu vou ganhando nas batalhas Daí sim... Gostei disso aqui Vamos colocar essa espada que a gente ganhou Vamos utilizar Excelente Você agora tem um herói muito mais forte Olha Tá ficando bonito meu herói hein mano Queria falar que ele tá insano galera Vamos lá time Eu posso colocar mais um e posso salvar Olha só Ah... Vamos aqui Batalha automática Show Vamos lá Uma batalha automática né Aqui Tudo da hora Vamos obter isso aqui E eu obtin level up Eu acabei de upar Vamos iniciar uma nova batalha Beleza Vamos iniciar uma nova batalha Vamos adicionar ele ao nosso time Tranquilo Ah... Coloca o herói na fila Ah... Pera aí Ah... Eu arrasto pra cá Beleza E agora eu consigo batalhar Porque eu tenho que substituir um herói Beleza Ah... Boa Aí ele vai jogando automático É muito da hora isso aqui Porque meio que você vai upando Os seus heróis Os poderes deles E deixando eles mais OPs Ah... E é assim que você consegue Tipo você tem que saber o poder certo Que você vai colocar Tô curtindo o jogo hein Tô curtindo o jogo Beleza Vou colocar o briteiro aqui A gente já ganhou novos poderes Tipar E a gente vai poder Ah... Upar mais e mais Os nossos heróis Vai poder ganhar novos heróis E assim vai deixando os heróis mais fortes Mano Que joguinho muito da hora galera Baixa aí galera Baixa pra vocês jogarem comigo Sério Pra gente fazer outras batalhas Beleza Mas a gente fazer uma batalha com inscritos Nossa mano Seria da hora hein Então baixa aí gente O link tá na descrição Clique aqui para eu ter prêmios De login diário Beleza né Eu gosto de prêmios Todo mundo gosta de prêmios Então ó Tô sentando um jogo todo isso A ganhar prêmios galera Beleza Temos um mercado negro Uh... Mercado negro Hum... Sim Beleza Eu ganhei mais alguma coisa Que eu não sei pra que serve Círculo de convocação Ah... Agora eu posso convocar mais um herói Olha só Que da... Ô louco Esse é brabo hein Eu ganhei um herói novo mano É bom que é um tutorial O jogo O jogo é um joguinho da hora Eu percebi que ele vai ensinando a você É muito da hora o jogo assim Ele vai com um tutorialzinho Depois você vai pegando as mães Vai ficando OP galera Meu amigo bravo Não se esqueça de levar o nível dos... Ah... Onde é que faz isso tudo mesmo Que eu acabei de esquecer Ah heróis Heróis Aí eu venho aqui Não é aqui não Tá dando dizer filha Eu não quero OPAR o nível do meu herói Eu quero batalhar de novo Cadê onde é que eu faço batalha mesmo Eles são ótimos Tá Tem uns bagulho aqui ó Tem um povo falando no chat Tá dando isso Não quero saber de pessoas Ah eu ganhei um presente Vou reivindicar aqui Show Ganhei algumas paradazinhas Da hora galera Eu tô com o level 4 já Vamos fazer o modo campanha Beleza Vamos batalhar aqui ó Pra mim batalhar Eu posso colocar ele aqui E eu vou substituir ele por esse Ainda não Boa Aqui ó Filtro Ah Pera aí Eu coloco esse aqui Esse vem pra cá Aí a gente vai batalhar Show Porque ele vai ficar de fundo Ele vai ficar ajudando de fundo E beleza Vai lá ó Fez um ataquezão Beleza Esse vai aguentar mais pancada Nossa Nossa Ele tomou o vinho Vai vai Uou Meu herói tá muito ao peito Esse roxo é o pesão mano Esse novo que eu ganhei Caraca Masa que da hora Olha aí Ganhamos mano Ganhamos a batalha Nosso time tá muito bom Nosso time tá muito bom galera Sério Tá 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 Carregando aqui Deixa eu ver Obtei Opa Ganhei recompensa Show Level 6 Dá pra me obter mais alguma coisa Dá não Dá pra me obter de novo Dá pra me obter de novo Tá Tá O que que tá acontecendo Acho que já posso voltar né Já Beleza Temos uns presentes aqui hein Ah isso é pra comprar Beleza Dá pra comprar Tá Tá A minha sacola tem Uou Eu posso vender isso aqui Ah não quero vender mano Eu quero usar Aqui Ah tem um quebra cabeça aqui Convocar Vou convocar um herói novo Caraca Eu ganhei um herói novo Beleza Vamos aqui Vamos fazer uma Uma campanha de novo Vamos aqui Tá naquele bagulho ainda mano É sério É sério que tá naquele bagulho ainda Tá Beleza Eu vou continuar Ah tem que Primeiro tem que derrotar esse bagulho aqui Me Me Meu amigo Times Tá Beleza Eu tenho um herói novo Eu tenho um herói novo Ele O que que aconteceu com ele Acho que ele tá Tá Não sei Beleza Tá Não dá mano Tem que derrotar esse bicho aqui ainda Mano É Insano Tá Tá tendo batalha aqui ainda galera A batalha não acabou ainda mano Que louco mano A batalha demora um tempinho Pra ficar batalhando lá Hum Deixa eu ver aqui Vamos conhecer um pouco do jogo Temos a pele Que é as skins Monstro É Que ela É Que ela Você tem Então Já vem Que se a gente Tem que jogar Bastante Pra poder Ganhar Olha só Ganhei mais moedazinhas Aqui Tranquilo Mas gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu não vou dar tanto spoiler do jogo Porque eu quero ver você Jogando também comigo Então baixa o jogo O link tá na descrição Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito Tá aí o link do Blue Stakes Pra você poder jogar no seu computador E vem entrar também no Discord deles mano Porque eu tô por lá E a gente pode conversar Pode fazer uma caos junto Pode até jogar esses jogos junto mano Então Então baixa o jogo O link tá na descrição E é isso Era aquele abraço Valeu Falou E fui